Fala galera, 7online com mais um vídeo pra vocês. E galera, estamos aí com o Freedive, depois de um longo tempo sem nenhum vídeo, devido aos problemas que ele tá passando, né? Até porque eu comecei a envolver com outros jogos, né? Tô jogando bastante outros jogos, mas enfim, tivemos novidades com relação à disputa judicial e esse é o motivo de eu estar trazendo esse jogo pra vocês aqui. Para quem não sabe, Victor Miller, que é o cara que criou a história aí do Freedive 13, a história original, o primeiro filme, ele entrou com uma ação contra o Sam Cunningham, que foi quem comprou os direitos e praticamente fez o filme a partir do terceiro, né? Que é onde passa a existir o Jason, como a gente conhece, né? Que no começo era a mãe dele assassino, no segundo ele tem aquela roupa diferenciada, não tem a máscara, né? Então depois que ele, quem cria mesmo o personagem que todo mundo conhece foi o Sam. Enfim, eles entraram numa disputa judicial, o Victor entrou contra o Sim, acabou ganhando, tá? Com relação à primeira parte, ao nome, sexta-feira 13, né? A Pamela, os direitos, enfim, tudo do primeiro filme e, se não me engano, do segundo, somente dentro dos Estados Unidos esses direitos, internacionalmente não, não sei porque o ele fez assim, mas tudo bem. E essa era a situação até o recente momento. Só que, aí na metade do mês nós tivemos uma coisa que foi muito ruim para os fãs, que o Sim, não é culpa dele, ele se sente lesado e, enfim, se eu me sentisse na posição dele, faria eu mesmo. Ele entrou com uma apelação que eu tô deixando aí pra vocês, o que foi divulgado na internet e é real. Não é só porque tá na internet que é real, mas esse aqui é real. E isso significa que a previsão dos caras é pra daqui um ano ter uma resposta sobre isso aí agora, uma decisão sobre isso aí. Então, o jogo mata, né? O jogo vai ficar isso aí, no mínimo, no mínimo mais um ano. Aí já vai ter, já vão tá, se forem fazer alguma coisa, já vai ser pra um próximo Free Die 13. Quem sabe, né? Se resolverem isso aí até lá, vai ser já talvez até uma coisa pra próxima geração. Esse jogo não vai ter mais nada, infelizmente. Essa é a visão que eu tenho. Agora, nem tudo são más notícias. É... Não é um boato, não chega a ser um boato, talvez é um boato que pode acontecer, mas o glorioso Lee Brown James, né? O jogador americano de basquete, ele demonstrou interesse pela franquia, só que pela produção do filme, né? Devido até ao sucesso do Halloween que houve aí, foi um sucesso total de bilheteria. Ele se interessou pelo Free Die 13 e com a intenção de fazer uma parceria pra tá fazendo uma sequência do filme nesse mesmo embalo do Halloween. Não envolve o jogo em si, diretamente, mas, indiretamente, é... os boatos seriam que ele estaria... ele compraria aí os direitos do Victor Miller pra resolver esses problemas, né? Resolver a questão do... do embalo judicial e... e pra tá, então, produzindo junto com o Sim e com a Paramount, a... se não me engano é a Paramount, a... a sequência do... do Free Die 13. Enfim, isso pra nós seria bom porque desimpediria o... o jogo de ter atualização. De repente, se existe alguma coisa pronta ou não, pode ser até que eles, como já não tão mais negociando, né? Já tá... a empresa já até saiu, de repente eles até deem essas atualizações. Enfim, é... ao menos abriria... deixa a possibilidade em aberto se houver, de repente, um acordo, uma negociação entre... entre o LeBron e o pessoal... e o Victor aí, né? Se... essa parte... a gente já não sabe se é boato ou não, né? De ele comprar os direitos aí. A princípio, ele demonstrou interesse de tá... de tá firmando uma parceria para a produção do filme, sexta-feira 13. Não foi falado em... ele não... em nenhum momento tu falou em compra de direitos. Mas... né? Aí vem as especulações... né? Pela questão... se ele tá demonstrando interesse numa coisa que ele sabe que entrou em um bloco judicial... especula-se que talvez ele compre sim. Então essa... essa aqui é a lógica. Tá, galera? Mas esse vai ser... vamos parar por aqui. É só para manter vocês informados aí. Qualquer coisa... me segue no Twitter, pode fazer pergunta lá, pode fazer pergunta aqui se tiver qualquer dúvida. dúvida... me avisem também, tá? Agradeço ao pessoal que... 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 que vocês vêm me dar um toque sobre o que tá acontecendo e tudo mais. Tá? Muito obrigado a todos. É... também agradeço ao Alan por ter me avisado... eu tô com... eu não sei porquê... eu não... eu não percebo isso, mas eu tô com... com... um problema no meu áudio que tá dando interferência, mas eu não tô... podendo comprar um equipamento agora. Então, infelizmente, peço desculpa, mas vai... continuar assim. Se tiverem ouvindo um zunido, alguma coisa aí... mil perdões. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que todos... gostem do vídeo. Deixem um like, compartilhem e a nós. Set Offline.